Especificamente, o petróleo atingiu um dos menores níveis desde 2001, comprador preferindo pagar para o vendedor para ele manter estocado, ou seja, preços negativos. Se a Petrobras mantiver a sua política de repasse paridade do preço internacional para o preço da refinaria, no caso da gasolina, nós temos uma redução muito forte no preço da gasolina e isso, de certa forma, acaba inviabilizando o etanol. Por que eu digo inviabilizando? Hoje, em algumas regiões do Brasil, nós já temos o etanol sendo comercializado abaixo do custo médio de produção, ou seja, o etanol, neste momento, é um ativo que está destruindo margens. Só que não basta destruir margens, eu estou tendo um outro problema com o etanol. Em função da quarentena, em função do isolamento social, nós estamos tendo uma redução na demanda por combustíveis do ciclo Otto e isso, então, está mostrando que o etanol está sendo atingido de duas formas. Primeiro, com preços hoje que não trazem margens, ou seja, preços, em alguns casos, abaixo do custo médio de produção e, além disso, uma demanda muito fraca. E qual é o problema desse cenário todo? Justamente nas pontas de safra que nós chamamos começo e final de safra, em função da qualidade do ATR, as usinas priorizam a produção justamente do etanol. E, nesse momento, é o etanol que elas priorizam, em função da qualidade do ATR, para gerar caixa e conseguir honrar seus compromissos. Então, veja que esse cenário agora está atingindo o setor muito forte, ou seja, as distribuidoras retirando menos volume do que efetivamente havia sido contratado, com preços baixos, ou seja, isso está prejudicando e está trazendo um fenômeno muito sério para o setor, principalmente para as usinas que não têm capital de giro. É importante a gente dizer que a gente tem quase que dois grupos no setor. Grupos bem capitalizados, que conseguem passar por essa fase, ao passo que a gente tem grupos que precisam vender esse etanol, que precisam gerar caixa para continuar honrando seus compromissos de curto prazo, desde mão de obra, pagamento de insumos, fazer as operações de tratos culturais. Então, veja que esse cenário de preços baixos do etanol e redução drástica da demanda vai comprometer a geração de caixa das usinas. Então, qual é a maior preocupação? Que esse comprometimento de geração de caixa das usinas não comprometa só o curto prazo, mas comprometa também o médio e longo prazo, ou seja, muitas usinas podem evitar tratar o seu canavial por não ter recurso, podem evitar fazer o manejo adequado e isso vai comprometer produtividade para os ciclos subsequentes. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, essa menor geração de caixa pode vir a comprometer os investimentos no ativo biológico sob pena de returação dos canaviais e redução dos ganhos na safra seguinte.